Olá pessoal, voltei! Depois de tanto tempo sem gravar um vídeo assim normal, eu voltei, né? Com cara de sono, com a luz amarela ali atrás, mas tudo bem, né? Já casei? Sim, já casei. Mas hoje eu vim fazer um vídeo pra marcar essa fase que eu estou vivendo agora não é com relação ao casamento, mas é com relação à igreja. Eu estou assim, num processo de mudança de igreja, né? Nós, né? A gente não sabe ainda se vai mudar ou não, ou se isso vai demorar muito mas tem acontecido algumas coisas que nós estamos percebendo, sim que está nos levando a visitar outras igrejas em busca de palavras. Bom, vamos começar do começo, né? Eu vou contar um resumo do que tem acontecido nesse período que é desde o início do ano até agora, depois do casamento. O primeiro fato é que eu nasci praticamente na Assembleia de Deus, né? E eu fico muito tempo ouvindo que crente que visita outra igreja é deseado. Eu não estou falando de quem faz isso por hobby, estou falando de visitas normais. onde fica a comunhão entre os irmãos. Desde que eu comecei a namorar o Diego, aliás, até antes disso, ele sempre me falava muito sobre essas músicas gospel que fazem sucesso hoje, músicas egocêntricas, músicas que não louvam a Deus. Também das mensagens que são faladas nas igrejas, essas mensagens que fazem maior sucesso e que são erradas. Eu ouvia o que ele falava, mas sabe quando você não tem uma opinião formada, quando você não sabe o que é certo e o que é errado? Eu nem concordava, nem descontava, eu simplesmente ouvia, entrava por aqui e saia por aqui. Quando eu vim pra essa igreja que eu tomei desde o final do ano passado, tava tudo ótimo. Mas esse ano começou a acontecer algumas coisas que começaram a me incomodar durante o culto. Mas me incomodar bastante mesmo, a ponto de eu não conseguir prestar atenção no culto. A ponto de eu não conseguir me ligar no alto, mas eu não consegui explicar realmente o que tava acontecendo. Mas este ano eu coloquei uma meta de lei pelo menos na metade da vida durante o ano. Se você ainda não viu este vídeo, eu vou deixar aqui. E isso aqui vale mais ou menos uns 600 capítulos, ainda falta 200. Mas por que eu nunca li a Bíblia inteira? Eu comecei a seguir aquelas novelas da Ricoh, passei a ler os livros relacionados com aquelas novelas. E quando chegou no livro de Jeremias, é que as escamas me caíram dos olhos. Eu comecei a enxergar tudo o que tava acontecendo que tava me deixando mal. Antes eu me sentia mal, mas só que eu não sabia explicar o que realmente me deixava mal. Só que depois que eu comecei a ler a Bíblia e a entender, eu comecei a perceber que a palavra de Deus não é obrigada. Que os crentes podem se comportar de qualquer jeito, que ninguém vai falar nada. E fora outras tantas coisas que eu não vou listar aqui, porque senão o Bíblia vai cair menos. Eu comecei a sentir sede da palavra de Deus. Eu comecei a sentir sede daquela mensagem que chama o pecador a se arrepender de um culto com ordem e reverência a Deus. Já que isso não acontece muito onde estamos, nós resolvemos visitar algumas outras igrejas. E pra mim isso sempre foi muito difícil, porque eu sempre ouvi que crente que visita outra igreja é deseado, que isso é pecado e blá blá blá. Então pra mim realmente foi uma quebra de paradigma eu poder sair e visitar outra igreja. Eu estou tendo que falar baixinho, porque tem alguém dormindo do lado. A gente fala assim, ah, mas eu não sou daquela igreja porque as pessoas hoje lá são legais. A igreja é social e pérdios. A pessoa gosta de igreja por causa das pessoas. Então é um meio encontro social. Eu acho que igreja não é pra isso. Nós começamos a visitar algumas igrejas um pouco antes do casamento. É como estava frio, chovendo, também estava doente. Nós resolvemos visitar uma igreja aqui perto. É uma assembleia de Deus. Mas não deu muito certo, porque lá também acontece essas mesmas coisas que nós já estamos vendo assim de errado nas igrejas. Onde falta a palavra, sobra bajuação. Queriam até nos convencer a ficar aí, a largar nossa igreja, em vez de ir atrás de almas perdidas. Aconteceu um fato até de uma pessoa dessa igreja me tratar mal antes de ir lá. E depois que eu fui lá, começar a me tratar bem, sabe? Bajuação. E a igreja não é frente. E fora outras coisas também que aconteceram. Depois disso, nós vamos visitar outra igreja. Aqui perto também. Eu não lembro se essa é a assembleia de Deus, tá? Mas aconteceu toda aquela bajuação de novo com o visitante. Você tem que explicar toda a sua vida. Fora que a igreja tem um eco horrível. Não dá nem pro rir direito. Falta palavra. Excede hora para dizer que tem palavra. Fora as manifestações do Espírito Santo. E outras coisas também, sabe? Me pergunto. Depois de casar, nós resolvemos ir numa igreja aqui próxima também. Outra, né? Que eu já estava querendo ir há muito tempo. Só que nós nem entramos. Lá, as portas são fechadas. E quando a gente chegou, estava tocando a música. Só que quando eles abriram a porta, a música era tão alta. Tão alta. Se você não sabe, eu tenho que assistir todos os curtos com algodão nos tons ouvidos. Todos os curtos, porque eu não aguento só um alto. E às vezes o algodão não é o suficiente. Chega a me dar até dor de cabeça. Como eu estava sem algodão, eu resolvi não entrar, porque eu sabia que ia me dar até de cabeça. Fora aquelas musiquinhas, sabe? Aquelas musiquinhas que você não canta pra Deus. Músicas jogadas ao vento. Aquelas que a pessoa só canta mesmo pra aparecer. Depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu percebo uma diferença enorme entre as músicas cantadas pra Deus e as músicas cantadas pra sim, pra sim, pra sim, pra sim já crescer, pra aparecer. Existe uma diferença muito grande. E eu sinto isso nas músicas. Eu sinto quando uma pessoa canta pra sim ou canta pra Deus. Na volta pra casa, nós paramos em frente a outra igreja que a gente também estava pensando em visitar. Só que ela estava acontecendo em um showzinho com a sua, mas ainda se desapareceu. E pior, ainda tinha uma mulher dançando na entrada da igreja. Como que para de nos convidarem entrar? Tipo, vende, que é legal. Nós voltamos pra casa. Gente, depois disso, eu fiquei tão revoltada. Tão revoltada. Poxa, eu só queria ir em uma igreja e ouvir a palavra de Deus. Só isso. Eu só queria ouvir a palavra de Deus. Nossa, eu vi uma revolta tão grande que eu cheguei em casa, liguei o computador e fiquei uma hora assistindo pregação no canal do Paulo e o Júnior. Era justamente uma pregação lá de um homem precânico, eu acho. E ninguém falava dessas novas práticas religiosas das igrejas protestantes, que tem tomado conta, assim, dos cultos, sabe? Enquanto a palavra de Deus não é ouvida. Depois disso, nós demos até um tempo. Depois foi a vez de uma presterior, né? Eu estava tão descrente com o nosso oculto que eu deixei até o marido sozinho. Só que ele falou que era bom e tal, então eu fui. Gente, eu não tenho nem palavras pra dizer o quanto aquele culto me edificou. Não tenho nem palavras. Foi, assim, um divisor de águas na nossa vida, sabe? De tão bons, de tão bons. Nós até frequentamos mais alguns cultos. Lá eu senti que tem ordem, que tem decência, que tem palavras de Deus, que não tem crianças correndo pela igreja, que não tem gente conversando durante o culto. Lá as pessoas usam roupas decentes, até crianças e adolescentes. Não tem bagunça. O som é maravilhoso, gente, maravilhoso. Pela primeira vez que eu entrei na igreja, que eu não precisei usar o algodão na vida. Sabe o que é isso? Lá tem louvores que adoram a Deus. Tem palavras que exaltam a Deus. Então, nossa, eu senti muito bem. Muito bem mesmo. Eu senti, assim, uma paz tão grande, lá naquele lugar, que eu nunca senti em outra igreja. Nunca. E um detalhe também é que eu lembro de todas as pregações que eu ouvi lá. Todas. Pergunta se eu lembro de alguma pregação de outra igreja. Sabe por quê? Porque era mensagem muito vazia. Depois disso, eu vi um vídeo da Yasmin. Se eu não me engano, há cinco maneiras de descobrir qual é a igreja ideal para você. E os cinco fatos que eram no estular, eu senti naquela igreja que eu fui, na presbiteria. Os cinco fatos direitinho. Um fato que me chocou foi quando eu falaram que hoje a igreja é como um supermercado. Sabe que você vai lá e pega bem se o que quiser. E depois sai e não tem controle isso nem. Jesus é obrigado a te dar. Naquele lugar, eu descobri o que é uma oração espiritual. Eu nunca tinha ouvido uma oração dessas na minha vida. Nunca, gente. Nas igrejas que eu vou, sempre são orações carnais. Carnais mesmo. E lá não é assim. Os membros têm uma oração espiritual. Gente, é muito, muito bom mesmo. Tem uma diferença enorme. Enorme. Só sei que nós saímos de lá maravilhoso. Eu só falei alguns fatos. Tem outros também, tá? Tem muitos outros. Depois disso ainda, nós tivemos que o quê? Ouvir uma oração carnal. Aqui, sabe? Uma oração tão carnal. Que eu e hoje nós ficamos envergonhados. Nós ficamos enojados. Sabe que é uma oração que quer te induzir a fazer algo. Gente, é horrível. É horrível. É horrível. Quando você percebe a diferença, é horrível quando você ouve uma oração carnal. A última igreja que nós visitamos foi uma batista. Que, como um próprio membro disse, não é tradicional. Mas aí, lá vem a mulher dele, no mesmo instante, falar que é tradicional. Nós fomos lá assistir a escola bíblica dominical sem escola bíblica dominical. Sabe, foi tão horrível, tão horroroso, que me deu até enxaqueca. Sem brincadeira, me deu conso de enxaqueca aqui. Porque a escola bíblica dominical não tinha ensino. Que coisa, não. Uma escola que não tem ensino. É simplesmente uma reunião para as pessoas debaterem suas próprias opiniões, seus próprios achismos, seus próprios filósofias vão sem verdade bíblica. Simplesmente isso. Foi isso que nós vimos naquela igreja. Igreja filosófica. Entre roupas curtas e chicletas, teve outras coisas também que nós, de lá, assim, eu não quero voltar. Eu me senti muito, muito mal. Teve uma pessoa lá que chegou até a desdenhar dinos na harpa, dinos inspirados. Tá, que é isso? Bom, esse foi um resumão do que tem acontecido com a gente até hoje, que é o último dia de agosto. Eu não vou entrar em detalhes de todas as coisas ruins que nós vimos e nem todas as coisas boas que nós vimos, até porque o vídeo não fica imenso. Mas eu vou compartilhar com o tempo. Vou compartilhar devagar, bem explicado. Gente, informação é muito, muito importante pra não cair nessas ciladas que a gente vê hoje em dia. Essa boa informação não pode ficar acima de Deus. Eu não quero e não devo deixar de ir na igreja, mas eu não suporto ir numa igreja que não tem adoração a Deus, que não tem palavra de Deus, que não tem aquela mensagem que chama o pecador a se arrepender. Eu me sinto muito mal de entrar numa igreja e ver pessoas errando, levando outras a errarem e pessoas gostando de permanecer no próprio erro. Eu não suporto ir numa igreja, que só pregue aquele Jesus bomzinho, que Jesus te ama, que Jesus te aceita como você é. Aquela ideia de história, de venha como está, e permaneça como está, porque Jesus este ano, sim, isso não pode. Fica tudo por enquanto. Lembrando que o próximo vídeo vai ser o último do Vou Cavar, enfim, né? E eu vou ficando por aqui. Beijão. Tchau, tchau.